Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou ensinar pra vocês aí bem rápido o macete de tiro de meta Lembrando que você pressionando o L1, você muda a posição do jogador, manda eles ir pra frente E apertando L1 de novo, os jogadores voltam E pra você escolher pra qual jogador você quer tocar, é só você segurar o L1 e puxar o analógico direito Que é o R3 pro lado, olha só Vocês podem escolher qual jogador você quiser, porém só segurando o L1 Esse macete é muito bom pra quem usa o toque de bola, bola rasteira como eu uso Eu não gosto de dar bagão lá na frente, até porque esse pés dificultou um pouquinho as bolas aéreas Beleza galera? Quem gostou do vídeo aí, deixa seu like e compartilhe pra geral Eu vou trazer mais e mais vídeos aí sobre alguns macetes que quase ninguém usa Mas é muito bom e fica bem mais divertido desse jeito jogar pés Beleza? Até o próximo vídeo galera, tchau, fui! Tchau!